Fala meu povo, estamos juntos e misturados mais uma vez trazendo mais um vídeo, hoje eu venho com a pedaleira de novo KMF1 Eu fiz um vídeo na verdade com as primeiras impressões dela e falei para vocês, vocês fazerem vários pedidos aí que eu vou fazendo alguns vídeos aqui no decorrer do tempo falando também sobre essa pedaleira Vocês falaram várias coisas e uma das coisas que eu achei bem interessante de trazer para vocês foi timbres de fábrica Márcio toca com os timbres de fábrica para a gente ver como que ela vem configurada sem mexer em nada Vou fazer aqui os que eu mexi e eu não vou nem tocar Claro que não vai dar para tocar todos porque tem mais de 60 timbres aqui, sei lá quantos, o vídeo ia ficar quilométrico Mas eu vou dar uma passada aí pela maioria deles, começando aqui do número 14, Come As You Are Vou botar a pedaleira na tela para vocês e vamos nessa Vou evitar falar, tá? Para a gente passar o máximo possível aqui dos timbres Só dar uma regulada aqui, beleza? 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 Amém. Muito bom! Amém. 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 Eu levo essa canção de amor do Santi pra você lembrar de mim, teu coração lembrar de mim. Na confusão do dia a dia, no sufoco de uma dúvida, na dor de qualquer coisa É só lembrar essa balada de sumir e na balada que é o aço do amor Por que você senta na sequência bem clichê, é preciso de você Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na A tua coisa é toda tão certa Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás Linda, sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer em ti Linda mais que demais, você é linda sim Onda do mar e do amor que bateu em mim E aí 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 Bad boy, bad boy, I'll find you tomorrow. Bad boy, bad boy, I'll find you tomorrow. Se inscreva no canal. 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 Tchau.